Deixa que o amor invade a porta da tua casa Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor Deixa que o amor invade a porta da tua casa Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor Desde pequenino que eu sei que o amor é cura Amolece a dor e ingratidão Desde pequenino que eu sei que o amor é durar Basta ter carinho e compreensão Deixa que o amor invade a porta da tua casa Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor Deixa que o amor invade a porta da tua casa Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor É o meu terceiro dia este como E vou estar a passear pela cidade sozinha Eu nunca passeei sozinha fora de Portugal Quando fui à Coreia estava com um grupo Então havia poucos momentos em que eu estava sozinha E acho que vou passear pela primeira vez Assim pela cidade sozinha Porque a minha amiga está a trabalhar Ainda não tive tempo de explorar muito a cidade Porque a minha chegada coincidiu com mudanças A minha amiga teve a mudar de casa Então eu estive a ajudar Foi muito giro Estivemos no IKEA Eu fiz um passe de 7 dias Que ficou mais ou menos 40 euros Então tenho metro, autocarro Ilimitado durante 7 dias O que eu costumo fazer quando viajo É pôr todos os pontos que eu quero visitar Nos mapas do Google Os meus mapas do Google Crio um separador com a cidade onde eu estou E a parte boa disto é que aquilo cria Uma espécie de esquema de cores Em que vocês podem dividir restaurantes, museus Lojas em segunda mão Então é mesmo bom para organizar Os dias por zonas É isso Vamos explorar Estocolmo Vou ser a minha companhia Durante uma parte do dia Assim que saí do comboio Achei que me tinha perdido Mas depois vim parar a um bairro mesmo querido Com portas e janelas assim coloridas Sinto-me uma autentica turista A tirar fotografias a tudo o que eu vejo Não gosto-me de gravar com a minha máquina grande Mas decidi trazer Porque estava a sentir que esta cidade ia ser pitoresca E até agora não está a desapontar Para não me perder vou continuar a ver o Google Maps É mesmo estranho estar a passear numa cidade que eu não conheço Sozinha Mas por outro lado Estou ao meu ritmo E posso fazer as coisas nos meus tempos Claro que nada substitui estar com companhia Mas é uma experiência E isto é pesado E aí E aí E aí Hoje andei 10 km e entretanto começou a chover. E fugi para a Uniqlo e estou indecisa entre duas malas. Elas são o mesmo modelo, só que esta é castanha. E esta aqui é meio arroxeada. Eu já criei uma mala assim há imenso tempo. Eu tenho a Bagu, mas a Bagu é boa para o dia-a-dia, mas para viagens não cabe esta máquina. Eu quero passar a filmar mais com a minha Fujifilm em viagens e no dia-a-dia. E eu, não sei, sinto que esta mala pode ser boa para andar com esta máquina e com mais coisas, porque ela é gigante. Eu penso sempre em 20 combinações de cada passeio que eu compro. Hoje estive em lojas de segunda mão, mas nada me convenceu. Isso cá foi aqui na Uniqlo, porque é tudo simples e bonito. Vocês quando vão às compras também enviam fotografias às pessoas mais próximas da vossa vida? É que eu faço isso sempre, que faça algum tipo de compra. Só para ter aquela confirmação extra. É assim, eu no fundo sei qual é a resposta que eu quero. Mas é sempre para dar aquele check, se estou a fazer uma boa compra ou não. Também gostava de experimentar esta t-shirt, mas eu não sei se preciso de mais uma t-shirt branca, porque eu gosto muito das da Coche e tenho um bocado de receio que esta não seja assim tão boa. Mas o Dor tem uma t-shirt da Uniqlo e gostam muito. Eu acho que o Dor tem uma t-shirt da Uniqlo e gostam muito. Eu adoro como tu ter esta conversa com... Uma particularidade é que em Estocolmo, e na Suécia em geral, os dias são mesmo longos nesta altura do ano. Fica dia até mais ou menos às 11 da noite. E volta a amanhecer às 3 da manhã. Então há imensas horas de sol e está imenso calor. Vou experimentar o meu primeiro doce sueco. Este rolinho é de noz. Este café tem imensas localizações em Estocolmo. Vamos dar o taste test. Uma coisa que eu percebi é que eu sou mesmo violenta a comer e eu não tinha essa noção. Até me gravar a fazer refeições e perceber que eu sou mesmo violenta, por isso... Ignorem essa parte. Eu estava indecisa entre o de canela e este noz e decidi ser diferente. Isto está-me a ser mesmo bem. Eu sinto que comida me dá uma felicidade que eu... É mesmo... Sinto que Estocolmo não é uma cidade com muita confusão, é mesmo tranquila, dá para fazer tudo a pé. Eu ontem andei 18km. Apanhei o comboio para a zona onde queria passear e depois estive, sei lá, a andar por vales e montanhas. Hoje o dia foi mais calmo. E feedback sobre a minha nova mala, da Uniclo, está a dar imenso jeito. Adoro. Cabo... Tudo e mais alguma coisa, mas eu arranjo sempre forma de andar com uma tote bag, com mais coisas. Porque ando sempre com as minhas peças de cerâmica para tirar fotografias pela cidade, no fundo. Trouxe o egg e também tenho as tangerinas. Tirei umas fotografias muito giras na biblioteca. Eu sou um bocado louca para andar com isto tudo atrás, mas é uma forma de estar sempre a pensar em ideias novas. Eu os tangerinas estava na dúvida se trazia ou não, mas como são as minhas peças mais recentes, decidi trazer e eu gosto sempre de pôr as peças num contexto mais fora do comum, invulgar. Apesar da maior parte das pessoas usar estas peças no interior, para fotografias gosto sempre de usar os dois cenários. Então andei com peças e velas atrás. O que eu penso é que quando eu vejo as fotografias e gosto, não penso que andei carregada com as minhas peças atrás. Mas tenho que melhorar a minha postura. Canto sempre, no caso, assim. Se cá porque ando sempre com malas. Se calhar posso estar pouco atenta, mas ainda não vi ninguém a gritar por outra pessoa. O que acontece muito em Portugal, não é? As pessoas são um bocado histéricas. Eu sinto que sou totalmente a pessoa da cidade agitada. Eu não me importo de nada estar num sítio confuso e com imensa coisa a acontecer. Na minha casa nós chegámos a ser seis pessoas a viver na mesma habitação. Por isso quando vou para um sítio calmo, acabo sempre por estranhar ser tão calmo e tão pacífico. A nível do museu, o Moderna, eu gostei, mas senti que era um bocadinho desorganizado. A curadoria estava um bocado confusa. Principalmente nas salas em que tinha mais do que um artista. Tinha muitas pinturas conhecidas e também tinha muitos artistas suecos que eu não conhecia. E houve um em particular que eu gostei bastante. Principalmente duas pinturas. Mas agora não me estou a lembrar do nome. Mas eu apontei. Daqui a bocado vou ter com a tuna porque vamos ao Museu do Zaba. Estou mesmo entusiasmada. Estava na minha lista de prioridades nesta viagem. Era ir ao Museu do Zaba. É engraçado porque a maior parte do dia eu estou sozinha. Então parece que estou a fazer uma viagem sozinha, mas ao final do dia tenho companhia. Tem-me acontecido muito ao longo do dia apetecer-me comentar alguma coisa que está a acontecer ou que me aconteceu. Eu não tenho ninguém para partilhar. Apetece-me ligar a alguém para contar. Eu sou uma pessoa mesmo indecisa. E se eu estivesse com alguém neste café, tinha-me pedido dois bolinhos e partilhávamos. Como sou só uma, vou só experimentar um. No fundo tive que vir cá duas vezes para experimentar dois bolinhos diferentes. Porque ontem não ia comer dois rolinhos. Um de nós e um de canada. A minha conclusão é que viajar sozinha não é para toda a gente. E se calhar há pessoas que adoram e aprovo imenso. Mas para mim, eu prefiro mil vezes partilhar uma viagem com alguém do que estar a passear sozinha. Este é o meu take sobre viajar sozinha. Música Música O que é isso? O que é isso?